bom dia meus amigos do canal Zaventura professor Arnaldo, hoje 22 de junho de 2024 mais uma vez aqui na casa do nosso amigo Francisco e Jainar aqui ó seus filhos aqui está também nosso amigo aqui Romário Cicciou que já conheci de vocês Davi que são um grande parceiro aqui do canal, mais nome aquele rapaz lá? Maílton, e aqui o Francisco Jainar e Maílton, ainda tem dois ali para dentro do quarto né? a minha tá cuidando do bebê lá, são quatro filhos meu amigo Francisco rapaz, pois hoje você já pode dizer que você já tem muitos amigos no mundo afora, nem só aqui no Brasil como fora do Brasil você já fez amizades também viu? Aquele vídeo que eu postei seu aqui com sua família tá rodando o mundo agradeço agradecido e as pessoas tão tão se sensibilizando com a situação sua que você perdeu sua casinha que você tinha tanto amor tanto carinho aí perdeu e você tá nessa casa aqui casa emprestada de uma amiga enquanto você constrói a sua né? é. Ô meu amigo da outra vez estive aqui no dia vinte, dois dias atrás olha, dois dias atrás nossa prestação de conta foi cento e dez reais né? Que recebeu que foi isso, que foi cem reais do Edmilson Campos lá de Brasília e o Silas Matos, dez reais lá de Ponto de Lacerda, Mato Grosso. Obrigado. É o senhor Sornaldo. Dois dias será que chegou mais alguma coisa para o nosso amigo? Sornaldo tem uma coisinha ali ainda Sornaldo. Será que tem ainda a ver? Rapaz, ainda tem ainda. Tem? Obrigado, obrigado. Vamos ver o que que entrou nesses dois dias meu amigo viu? Obrigado. Francisco, Jainara e os filhos. Obrigado. Agradece cada um viu? Antônia Silva Brainer fez um pico de vinte reais para ajudar aí na sua casinha. Obrigado Brainer viu? Antônia Brainer Muitíssimo obrigado. Fábio José Barbosa Nascimento fez um pico de um real. Muito obrigado, agradecido. Vai somando e vai rapaz. Um centavo já serve mais de um real. É. Jorge Neres de Andrade vinte reais. Obrigado. Francisco Laércio Rufino de Moura dez reais. Muito obrigado. E vamos somando Romário. Que senhor Sornaldo. José Adriano Monteiro. É o Adriano Monteiro. Ele mora em Maceió no Alagoas. Fez um pico de dez reais para ajudar vocês. Muito obrigado, agradecido. É. É. Antônio Claílson Pereira de Góes. Góes. Dez reais. Muito obrigado. De seu Galvão Rodrigues. Ele mora em Botucatu São Paulo. Também mandou dez reais para ajudar vocês. Muito obrigado. Então são os amigos que vocês estão conquistando no mundo afora. Muitos aço aos nossos amigos do canal há bastante tempo. E agora se tornaram amigos de vocês também. Viu. Deus abençoe eles. Nós todos. Luciano Ferreira Cardoso. Trinta reais. Muito obrigado. Ó. Já está para mais de meio saquecimento. Sim. Sim ouço, irmão. Graças a Deus. José Milton da Conceição. Esse mora em Trabaiano, Sergipe. Vinte reais. Muito obrigado. A gente não espalhado no Brasil afora. Todo mundo assistindo. Todo mundo ajudando. E fica grato a cada um de vocês que está ajudando o Francisco, a família e que está... E gente boa no mundo ainda. Viu que ajuda a gente. Agradece. A gente fica agradecido. É. José Milton da Conceição. Ele mora em Itabaiano, Sergipe. Ó, foi o que eu acabei de falar, né? Que mandou a gente. Sim. Obrigado. Elisete Nazaré Teixeira da Silva e o Francisco Teixeira, um casal. Eles moram em Belém do Pará. Mandaram dez reais para cuidar. Obrigado. Sim ouço. Até rimou, viu? Acho que é a minha paraguamina onde meu irmão mora por lá. É. Rosália Virgens dos Santos Lima. Dez reais. Obrigado. O Eriton Vasconcelos Brandão, cinco reais. Obrigado. A Donias da Silva Rego, esse é o proprietário da empresa AutoCentra Express Car de São Luís. Obrigado. Muito obrigado. O rapaz lá da Donias da AutoCentra Express Car de São Luís mandou sessenta reais. Maranhão já. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, meu amigo Adonias. Sucesso é para sua empresa, meu amigo. Muito sucesso para ele e a família dele. Sua família, para todo mundo, viu? E que a sua empresa venha a gerar muita riqueza, gerar muito desemprego e tudo mais, meu amigo. Sim, sim. AutoCentra Express Car de São Luís. Francisco das Chagas P. Deve ser Pereira, não sei. Da Silva. Ah, rapaz. O Francisco da Cirlene, lá de Brasília, do Distrito Federal. O casal mandou cinquenta e cinco reais para vocês. Muito obrigado. Obrigado, meu amigo Francisco e Cirlene, meus amigos. Um abraço ao pessoal de Brasília, assim como também de São Luís, Belém do Pará, de Sergipe. Viu? Os lugares do Brasil usam afora. Cleomar de Oliveira. Esse, o Cleomar mora aqui meio enxapadinha. Opa, olhe enxapadinha aqui, senhor. Fez um pix de vinte reais para vocês. Que bom, né? É. Deus abençoe a família dele, nós todos. Lindomar Maria da Silva. É uma mulher, viu? Lindomar Maria da Silva, mora no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. É. Dez reais. Obrigada, obrigada. E ela diz que vem passear aqui, qualquer dia. Olha que bom. Obrigada. Assim também como a Doniês também do Auto Center Express Card, também diz que vem passear também. Oi. Conhecer vocês, conhecer o Romário, conhecer o comadre Rito, o Davi, com a gente. Vem, senhor. Vem. Vem ser bem recebido aqui com nós. Sim, senhor. Tudo bem, meus amigos. Nós estamos aqui. Anderson Pereira dos Santos. Esse mora em Teresina, no Piauí. Fez um pix de sete reais. Muito obrigado. Vem ajudar, viu? Rapaz, em dois dias, graças a Deus, está entrando muita ajuda. Eu falei assim. Graças a Deus, amigo. O canal está ajudando. Obrigado. Já ontem. Se o canal seja muito bom, viu? Muito bom. O canal é abençoado, rapaz. Sim, senhor. Ontem, dia 21, a Teresinha de Jesus Costa Silva também mandou dez reais para vocês. Obrigado. Um agradecido. Hilton Souza dos Santos mandou quatro reais. Obrigada. Obrigado, Hilton. Obrigado, Teresinha também. Ontem, também, entrou um pix. Um cidadão chamado Francisco das Chagas Pereira. Ele não disse qual a cidade igual estado que ele mora. O nome dele estava no pix Francisco das Chagas Pereira. Fez um pix para vocês de um valor de trezentos reais. Obrigada. Muito obrigado. Muito bom. Deus abençoe. Deus abençoe ele e a família dele. Obrigado, meu amigo Francisco. Obrigado pelos trezentos. Uma grande ajuda aqui para o casal que perdeu a casa, né? Muito obrigado. Eu, meus amigos, rapaz. Rapaz, Romário. Cici ou o senhor Arnaldo. E Davi, será que tem mais, rapaz? Cici ou o senhor Arnaldo. É uma coisa aí. Graças a Deus. Amém, amém. Tão mais agradecido. Não para ainda não. 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 Continua isso, Arnaldo. Rapaz, hoje estou gostando. Rapaz, pois essa pessoa é Elaine. Elaine e Jovaci. É um casal, viu? Eles moram em Boston. Macho Schuster. Estados Unidos. Moram nos Estados Unidos. Elaine e Jovaci. Um casal maravilhoso. Que já são parceiros do canal. Já vem ajudando. Inclusive um dia desse até mandaram ajuda para o senhor Zé da Bicicleta. Sim, senhor. A mulher que mandou. Então os Estados Unidos é longe do Brasil. Ah, vai. Pois é, Elaine e Jovaci. Esse casal maravilhoso. Mandou 309 reais e 56 centavos para vocês. Muito obrigado. Pois é, meus amigos. Então, muito obrigado. Um abraço aí pessoal dos Estados Unidos, viu? Obrigado. Obrigado. Um abraço. Deus abençoe. Um país aí nos Estados Unidos. Que Deus abençoe vocês todos aí nos Estados Unidos. É um país muito lindo. Muito bonito. E cada pessoa que foi abençoada aí. Cada um que mandou o Pix. Nosso agradecimento. Muitíssimo obrigado a Deus. Ele deu muita paz, saúde, felicidade para vocês. Amém. E muitos anos de vida. Amém. Então, meus amigos. Todas as ajudas foram importantes. De um real a 309 reais. Todos são importantes. Tem muitos agradecidos. Cada um deles que fez esse pique. Nós estamos muito agradecidos. Em apenas dois dias. Em dois dias. Em dois dias. Amém. Muito sagrado esses dois dias. E cada dia vai vir mais. Amém. Então, Francisco. Antes que eu diga. Que eu faça a soma resultado. Vou lhe entregar o dinheiro aqui. Que aí você sabe o que mais está prezando comprar. Para a sua casa. É. E quando a gente comprar. A gente vai mostrar o material. Falar de material. E esse aquecimento aí. Esse aquecimento eu ganhei ontem. As coisas estão bem vindas. Dois dias. Em Mael meu irmão. Mandou ontem buscar. Fui buscar às 6 horas da manhã. Maravilha. Ele mandou ele para sair para o serviço. Sim senhor. Mandei buscar. Tem que acertar. Ele sai para o serviço. É para limpar o cimento. Sim senhor. Aí eu cheguei lá. Seis horas da manhã. Batendo na porta dele. E chama. Mael rapaz. Até que ele acordou. Rapaz. Returna para a hora 10. Não. Seis horas. Tem que chegar no horário certo. Sim senhor amigo. Tem um compromisso certinho ainda não. Meu amigo. Está aqui. É. Muito obrigado. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Eu agradeço. Agradeço muito também aqui o. Romário. Sim senhor. E o Davi. Por ter. Me trazido até aqui. Por ter descoberto vocês. Eu não sabia. Aí o Romário avisou. Que tinha acontecido essa tragédia. Caso vocês tenham caído. E não me convidou para vir. Estamos aqui né. Sim senhor senhor. É uma ponte. É. Essa parceria nossa está muito boa. Graças a Deus. Graças a Deus. Sim senhor. É. Pois meu amigo Francisco. Se vocês precisarem de mim. A gente está junto. Sim senhor senhor Francisco. Obrigado. Pois a soma das doações estão aqui. Então vamos dar uma conferida aí. Para ver. Obrigado senhor. Para ver quanto é que tem aí mesmo meu amigo. Pode falar. Pode falar. Obrigado senhor. 932. Exatamente. 932 reais. A soma. Muito obrigado. Deu 931 reais. E 56 centavos. Eu completei 44 centavos. Fechou. Muito obrigado senhor. 932. Obrigado senhor senhor. Deus abençoe a família de vocês. Abençoe a minha também. Que nós estamos muito agradecidos com essa ajuda. Deus abençoe a família de vocês. Alguma viagem que vocês for fazer. Chegue em paz em casa. Segunda-feira. Chegue de carro. Ou de moto. Cada um que me ajudou. Eu estou muito agradecido. Ser feliz em alguma viagem que vocês fizerem. Porque sempre a gente tem viagem né. A gente sai de casa. Mas. A gente não sabe o dia da manhã né. Verdade. A gente tem que chegar em casa. Feliz. Em paz. E eu estou muito feliz. Por essa ajuda aqui. Que vocês estão me ajudando. Estou muito agradecido. E que chegou na hora certa. Senhor Jesus amém. É. Eu também agradeço. Cada inscrito do canal. Que assiste nossos vídeos. Que compartilha. E dá um like. E agradeço. Cada um também. Que confia em nós. Está confiando no canal. E está depositando dinheiro na conta do canal. Na minha conta. É porque confia. Porque acredita né. Acredita. É o canal bem honrado. É. Eu agradeço. A confiança de vocês. Que vocês tem em mim. Tem no canal. E agradeço. Pela bondade que vocês tem. De ajudar esse casal. Que essa família. Que tanto precisa agora. De construir um abrigo viu. E fé em Deus vai dar certo. É. E que Deus continue ajudando vocês também. Que lhe dê muita recompensa. Muita paz. Saúde. Felicidade. Muita prosperidade. Para nós todos. Para nós todos. E aqui meus amigos. Aqui é uma novela da vida real viu. Tudo real. É. Então já que é uma novela da vida real. Até o próximo. Capítulo. Capítulo né. Tá se sentindo. Você vai começar a encontrar. Um abraço. E aí. Um abraço. E aí. Um abraço. Um abraço.